Mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um dono de verão, mas assim, sem graça Mesmo que você se case sem se gostar, mesmo que você se case sem se amar E depois de seis meses, um ano e pro outro, e aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte este casamento, por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos, até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai negar do tempo em que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar Eu vou estar, tô esperando nem que já esteja velhinha a cagar Com noventa de uma sozinha, eu vou estar, te esperando Mesmo que você for cair na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um dono de verão, mas assim, sem graça Mesmo que você se case sem se gostar, mesmo que você se case sem se amar E depois de seis meses, um ano e pro outro, e aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte este casamento, por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos, até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai negar do tempo em que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar Eu vou estar, eu vou estar, te esperando nem que já esteja velhinha a cagar Com noventa de uma sozinha, não vou me importar Vou ligar, me chamar pra sair, namorar no sofá Eu vou estar, eu vou estar, te esperando Te esperando Te esperando Eu vou estar, 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 te esperando